A gente já vem ter uma parceria aí, a LCA tem 15 anos de mercado e a gente trabalha em conjunto aí, o atendimento da Universidade é excelente é uma empresa que tem uma filosofia de trabalho muito boa o Olimpo também vem fazendo um bom trabalho e o Bruno consegue nos atender aí, não só atendendo as expectativas superando as expectativas da LCA como um todo, o Leonardo que é o diretor da LCA ele é um cara que preserva muito essa filosofia de trabalho que a Universidade passa para os clientes dela então eu agradeço aqui o convite e reitero aqui o potencial da Universidade como uma empresa que pode atender as construtoras aí da melhor maneira possível